Vamos falar de Apartamento 7A. Apartamento 7A é um thriller psicológico ambientado na Nova York de 1965, que serve como um prelúdio do clássico de terror O Bebê de Rosemary. O filme segue Terry, vivida pela Julia Garner, uma jovem e ambiciosa bailarina que sonha em conquistar a fama. No entanto, após sofrer uma lesão devastadora, ela é acolhida por um casal mais velho e enigmático. No luxuoso edifício Bramford, com a promessa de uma segunda chance na carreira oferecida por um influente produtor da Broadway, Terry acredita que seus sonhos estão prestes a se realizar. Mas, após uma noite misteriosa que ela não consegue lembrar, completamente Terry começa a perceber que algo sinistro está à espreita, não apenas no apartamento 7A, mas em todo o prédio. À medida que eventos perturbadores se desenrolam, ela se vê confrontada com os verdadeiros custos de sua ambição e com as forças obscuras que habitam o edifício. O filme foi lançado diretamente no Paramount Plus, custou pouco mais de R$ 25 milhões. Tem sido sucesso de público, aprovado por mais de 70%, mas um fracasso de crítica, com menos de 40% de aprovação dos especialistas. E aí, gente, primeiras impressões aí? Era um filme necessário? Não era necessário? O que vocês acharam aí à primeira vista? Não, se necessário é uma palavra forte, né? Acho que a última coisa que o apartamento 7A é necessário, né? Não, espera, espera. A premissa é boa, a premissa é legal, cara. Eu acho interessante você contar a história da Terry, né, por exemplo, visto que o filme, o começo dele tem algumas pontas soltas, assim, interessantes, sabe? O grande problema é a falta de ligação que o filme, que o apartamento 7A tem com o filme original, sabe? Então, aí temos o problema do filme, né? Porque até então, quando eu comecei a assistir, porra, eu tava achando massa o filme, cara. Eu achei um filme bacana ali até a hora da concepção do demônio. Aí eu já comecei a achar meio esquisito. Porque, querendo ou não, ele não se encaixa com o original, né, cara? Não. Esteticamente falando, eles recriaram ali todo o apartamento, recriaram todo o edifício. Pô, isso foi massa pra caralho, mas o filme não dialoga com o jeito de filmar mesmo, né? Com a fotografia do filme. A fotografia é completamente outra, sabe? Acho que o Technicolor faz muita diferença, né, cara? Eu achei um filme meio escuro, meio cinza demais, né? Acho que não linca com aquilo que o Polanski queria. Eu esqueci o nome da diretora. A diretora é até bacana, sabe? Eu esqueci o nome dela, mas ela fez um filme bacana. É, então, a Nathalieta James. Cara, é desanimador ver como ela não linkou com o filme original. Acho que ela teve uma grande oportunidade. Porque tem que ter uma coragem do caralho pra você mexer com um clássico desse. Só que ela jogou essa oportunidade fora, cara. Desperdiçou, bicho. Eu gosto do filme, mas ele poderia ser muito mais. Ele poderia ser um doutor sono, assim, sabe? Ele perdeu a oportunidade de ser o doutor sono do bebê de Rosemary, sabe? Eu acho que ele me chateia um pouco. É, porque assim, a gente sabe qual é o final da Perry, né, cara? A gente, tipo, vê isso no bebê de Rosemary, né? Tipo, nos primeiros minutos do filme, tipo, você tem a morte dela, né? Então, isso meio que já ia tirar o peso do filme, na real, né? Tipo, pô, você sabe o que aconteceu com esse personagem? Então, o Pfizer não importa com ela, né, cara? E aí você tem, tipo, ele flerta muito pouquinho, né, cara? Com o ocultismo, né, cara? Com aquela... A questão mesmo, né, daquela família escrota, né? Aqueles escrotos lá que comeram ela mesmo, né? Tipo, que embucharam ela, tipo, que é o demônio, né, no caso. E, assim, isso meio que fica passando, sabe? E tem muita referência no filme que meio que já tem no filme antigo. E isso, pra mim, tira um pouco da força mesmo, né, cara? Ele se propõe a trazer coisas novas, mas, no fim das contas, ele não traz e traz referências, né? E eu acho uma sacanagem mesmo, né? Porque essa diretora, tipo, ela tem uma série excelente, mano, que é... Peraí, peraí, que é a Relíquia Macabra, né? Tipo, que foi uma... É uma série foda, é um filme foda, tipo, de 2020. E, assim, o filme é bem estilizado, sabe? O filme tem a cara da diretora e aqui o bagulho parece... Parece o filme da Bonhaus, tá ligado? E isso me incomodou pra caralho, mano. Ele não ser memorável, sabe? Ele não tem nada pra me lembrar depois. Aí eu fui, tipo... Eu fui... A questão da música, né, mesmo? Tipo, que foi uma coisa até bem coringa, né? Tipo, a música mostra os sentimentos da personagem, mas... Nem isso foi muito explorado, né? E, pra mim, foi... Foi ok, tipo, foi ok. Eu fico um pouco relutante pra falar que eu gostaria de ver de novo o 7A. Apesar dele não ser um desastre, não ser uma coisa ruim. Vamos lá. Pra começar aqui a falar, uma coisa que o Gabi até falou pra mim... A gente conversou aqui um pouquinho em off, mais cedo. Que o filme tem vários furos que incomodam um pouco, assim. E eu assisti de trás pra frente. Então, tipo, eu não tinha muito fresco o bebê de Rosemary. Na verdade, não tinha nada fresco. Não lembrava quase nada. Aí eu assisti primeiro, então, o apartamento de 7A. Eu também não. Eu revi o bebê de Rosemary, né? Não, sim. Eu revi, mas eu assisti depois, entendeu? Eu não assisti antes. Então, tipo, eu assisti na ordem contrária. Isso que eu quero dizer. E aí, eu fui vendo os defeitos no... É, eu fui vendo os defeitos quando eu fui assistindo o original. O primeiro, né? E aí, eu fui vendo, tipo... Primeiro, a Terry não tem nada a ver com a Terry do bebê de Rosemary. O cabelo é diferente. Não, tem... Nem a Terry original não é loira, né, cara? Ela não é loira. Ela é morena. Não. E aí, tem outras coisas, assim. A gente não tem... A principal cena da Terry, que introduz onde ela conhece a Rosemary, não tem. E era muito importante pra gente saber em que estado que ela tava, né? Naquele ponto. Eu fiquei curioso, porque quando ela aparece no bebê de Rosemary, elas conversam rapidamente ali. E ela tá, tipo, super meio que... Ele até faz essa referência ali na hora da lavanderia, né? Tem uma hora que a Terry tá lá na lavanderia lá embaixo. Tá meio escura e tal. Ela tá na lavanderia. E aí, você vê a Rosemary passando por trás, assim. Meio que alguém com corte de cabelo parecido com a da Rosemary, mas... Sabe? Isso é recriar. É, tem. Se você reparar bem, tem. Só que você não recri... Você tá recriando. Você não tá continuando, dando uma continuidade com o filme original. Você tá fazendo uma recriação do original. E aí, isso enfraquece o filme. Porque era pra ter um diálogo ali. Como teve um diálogo no filme original, sabe? Então, isso de certa forma é um saquecedor, né? É interessante a gente pensar, por exemplo, a Terry. Como a gente sabe que a Terry agora tava ali já naquele momento. Ela tava naquela fase que ela tava desconfiando de todo mundo do prédio. Seria interessante saber que ela fingiu, né? Ah, tá tudo bem. Tudo bem. Você é Rosemary? Ah, legal. E aí, depois ela sair e tá toda desconfiada. Não poderia ser. Porque no filme original, a Terry se mata e a gente não sabe por quê. Sim. Simplesmente não sabe por quê. E aí, o filme acontece depois da morte da Terry. Que aí, a Rosemary passa a interagir mais com os vizinhos e tal. E aí, os vizinhos querem incorporar o casal pra dentro dele. Pra dentro da casa. Pra usar a Rosemary como hospedeira, nesse caso. Então, daria pra você ligar um filme com outro facilmente. E daria ainda pra explicar coisas de pontas soltas mesmo. Mas aí você cria um buraco enorme desse, sabe? A Terry morreu de dia, por exemplo. E aí, o casal encontra a Rosemary de noite. É estranho. O filme tá de noite. A Rosemary mesmo até escuta alguns cultos satânicos, assim. Algumas vozes e tal dentro do quarto dela lá no 7A. Mas aí, isso quebra a barreira, assim. Porque, cara, a Terry ainda tava morando no 7A, sabe? Não tinha como a Rosemary se mudar pro 7A. Então, fica esses buracos meio esquisitos. Mas ela mora no 7C, não é, Gabi? Ela não mora no 7A. Não. Na verdade... Não, ela mora em outro apartamento. No apartamento 7A, cara. Ela mora no 7A. Não, Gabi. Mas só que tem uns lados. Lembra que eles falam? Tem uma parede no meio que divide a casa das duas. No meio que as duas moram no 7A. É, é tipo... É, é... É, tá bom. É, tá bom. Tá perdoado, né? É, meio merda a explicação. Mas é... É meio merda a explicação. Sei lá, cara. Eu acho que não, hein? Até porque tinha lá no começo do filme, ele tinha a porta ali, com o negócio cobrindo aquela porta. Na verdade, é a porta que dava acesso pra outra parte do apartamento, né? Sim. Que é onde a veia entra lá no... Mas aí a Terry morava ali, não era? Não é? A Terry morava ali. A Terry morava. E aí, depois, a Rosemary foi morar lá. Só que no filme, no 7A, ela ainda mora lá, porra. Então, essa parte também é bem confusa, né, Gabi? Porque, assim, se a gente pensar... Então, pô, ela não saiu do apartamento, cara. Em momento em que a Terry saiu do apartamento. Porque não fazia nem muito sentido, já que eles são... Como a Rosemary mudou pra lá, então? Não, não fazia nem muito sentido eles irem morar lá. Porque, assim, se eles já tinham arranjado a mulher, ela já tava grávida. Por que que eles aceitariam uma pessoa estranha de fora, um casal estranho de fora? Não fazia muito sentido. Eles já tinham arranjado o que eles queriam. Arranjar uma pessoa de fora ali só ia arranjar suspeita. Uma pessoa pra ficar olhando as coisas que não devia. Depois que ela morre, sim, faria sentido eles quererem um inquilino novo. Não, mas a Rosemary ainda não tava grávida, né? Não tava grávida, mas por que que ela foi morar lá? Não tava, não tava. Ela levou o marido, porque o apartamento é muito bonito, né? O apartamento é bonito, cara. Ela foi... Ela quis morar lá porque o apartamento é legal, cara. É um apartamento artístico e tudo, né? E aí, depois da morte da Terry, que acontece essas coisas, né? Que aí ela fala... O marido fala que tá pronto pra engravidar ela e tudo. Ela fica feliz. Não, nossa... Uma cena estranhíssima, né? Não, é bizarro. É estranhíssimo, os dois tão sentados comendo e ela fala Vamos fazer amor? E aí eles começam a tirar roupa, assim, sabe? Nossa, isso é mistério, estranha. O bagulho legal que tem na morte da Terry, cara, que tipo, os dois, o casal de véio, né? Os satanistas, eles tão lá. E aí você acha, ah, os caras tão indo ver o que aconteceu, né? Mas na verdade, não. Eles tavam envolvidos mesmo, né? E no meio de Rosemary você vê o que tinha rolado, né? E aqui no filme, isso é até legal, na verdade, né? E o jeito que a coisa vai descambaleando, Só que tem um problema, né, cara? Que, tipo, você já sabe que os caras são satanistas aqui nesse filme, né, cara? Você já sabe o que tava rolando, né? E no Bebê de Rosemary, no clássico, né? Você sempre tem uma perspectiva mó legal, né, cara? Que você tem aqueles comentários deles, né? Tipo, ah, tem uma igreja na janela da casa, né? Na frente, e ele fala, pô, eu odeio essa construção, Construção feia do caralho, né? E é bem legal de ver isso daí, mas aqui não. Aqui acho que falta isso, né? Falta esse charme, assim, essa sutileza. É, é outro aspecto que o apartamento 7A falha, cara. Ele não é sutil, nem um pouco sutil. O terror que o Roman Polanski faz é completamente diferente do que a Nathalie faz aqui. Porque aqui, o 7A é o terror do jump scare, né? É o terror do visual. Você tem que visualizar a coisa acontecendo e tal. O terror do Polanski é muito mais sugestivo. É muito mais pautado na imagem. É muito mais pautado no sugestivo, na música tocando, sabe? Nos personagens agindo de maneira diferente, sabe? Acho que faltou sutileza. Faltou sutileza. Quando eu vejo o arco do demônio aqui do 7A e o arco do demônio do bebê de Rosemary, nem parece o mesmo demônio, sabe? Não parecem coisas distintas, sabe? Eu fiquei meio incomodado com isso, né? Inclusive, eu fiquei achando que artisticamente, quando você falou assim de fotografia e tal, o Polanski é um cara meio... É complicado você comparar, porque o Polanski é o Polanski, tá ligado? Não tem outro que nem ele. Até hoje, tipo, é difícil. Mas tudo bem. Mas aqui a fotografia, eu acho que parece muito mais o Suspira. Eu tava no seu terceiro filme, bicho. É o primeiro filme do Polanski em Hollywood, cara. Não, sim, mas é o Polanski, tá ligado? O Polanski foi contratado pra dirigir o filme. Não é que ele pegou o filme e falou Ah, esse filme é meu e eu vou... Não, ele foi contratado pra dirigir o filme. Ele era o diretor do estúdio, cara. Sabe? Ah, mas ainda acho que dá a cara dele, Gabi. Ainda acho que dá a cara dele. Ainda dá a cara dele. É, tem a cara dele. É porque um diretor como ele, ele dá o... Mas é bom lembrar que o John Cassavetes que faz o... O Guy disse no independente, no cinema independente ali. Então, porra, você tem que ter um culhão enorme pra dirigir um cara que já é renomado. É... Deixa eu entrar numa questão aqui, Gabi. A gente tem aí, então, alguns personagens que são repetidos, né? Que são... Que estavam lá no BB de Rosemary e eles voltam aqui. Os velhos. Temos também toda a parte ali do prédio também. Uma coisa que eu fiquei um pouco incomodado. O... O porteiro lá, o cara que aperta o elevador. Ele é um jovem, né? Ambos são negros, os dois. Só que no original ele é um cara... Um molequinho mesmo, um jovem. E aqui eles colocam um cara mais velho já. Então, é uma coisa que eu fiquei pensando. Você não tem a impressão de que... Por ser um prelúdio, eles... Ela não tinha que ter prestado mais atenção nisso? Tipo, quem eram os atores? Faixa etária de idade? Perfil de personagem mesmo? E eles meio que... Parece que cagaram pra isso? Cara, eu não sei. Eu acho que isso não me incomoda tanto. Você vê a velhinha no original. Ela era uma coisa e aqui ela é meio diferente, né, cara? A imagem dela é meio diferente. Mas os trejeitos que a atriz do sete há atrás... É os mesmos, né, cara? Então, ela consegue imitar bem a voz. Ela consegue imitar bem o sotaque. Ela consegue ser incômoda tanto quanto a velhinha do original. Então, são coisas que eu deixo batido, sabe? São coisas que eu faço batido. O porteiro eu faço batido. Porque no fim é parecido. No fim é parecido. Você não vai conseguir um negócio 100% igual àquilo ali. É, não vai ser o problema. Se você chamar os atores originais, né, cara? Então, isso pra mim passa batido. O que não passa batido são os buracos, né? São os buracos. A falta de link com o filme original. Aí não tem como, né? Aí não dá. E, Mateteu, o que você achou da Julia Garner, cara? A nossa surfista prateada aí como protagonista. Ela aqui é premiada pra caramba, né? Ganhou o prêmio por Ozark e os caralho a quatro aí. O Matheus saiu pra não falar, cara. O Matheus caiu só pra não ter que falar, gente. Ah, não tô te ouvindo, cara. Tá me ouvindo, não? Não tô conseguindo te ouvir. Ah, peraí. Peraí, vamos resolver. Me ouvindo agora, Gabi? Agora sim. Gente, problemas técnicos. Vou colocar o Matheus de volta aqui, que o Matheus caiu. Matheus? Eu não tinha caído. Eu achei que eu tinha ficado sem internet, alguma coisa do tipo. Porque você tava sem... Eu tava sem voz. Eu tava perguntando da Julia Garner, cara. O que você acha da Julia Garner aí? Cara, eu adoro a Julia Garner, na real. Tipo, na real, ela, pra mim, até salva o filme, cara. Tipo, ela... Eu gosto da personagem dela, tipo, no geral, né? Apesar de não parecer, mas... Eu gosto da atuação dela, cara. Eu acho que ela é interessante, né? Quem viu aí... O Zarco, Hotel Royal. Ela é excelente, na real. E ela tá contada aí pra ser a sua Storm, né? E aí... O que que é que você é essa merda, né? Vai ser um bagulho... Não, a sua Storm não, pô. Ela é a sua difícil prateada. Nem fuder, é verdade. É verdade. Vanessa Kirby, que é a mulher invisível, né, cara? Puta merda. Eu tinha esquecido completamente. Não, mas assim, ela é competente, cara. Ela entrega o que ela promete. Tipo, assim, eu... Eu não me importei muito com a personagem, acho que porque eu sabia do destino dela, né, cara? Mas... E até engraçado, né? Porque esse filme, eu acho que... Por ser uma diretora, né? Eu acho que ele podia ter abordado esses... Esses temas de... Pro... 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 Pro aborto, né? De uma maneira que o... O filme não poderia ter abordado na época. E, na real, ao contrário, né? Quando vocês veem, né? O filme... O filme antigo, ele é muito mais progressista nesse sentido do que esse novo, né, cara? Esse filme, ele toca pouco nesse assunto, né? E meio que passa batido, né, cara? Tipo, de você ter um bicho inseminado dentro de você e a sociedade, tipo, não querer que você remova essa porra de dentro de você, sabe? E... Mas assim, a Julia Gardner, pra mim, tava ótima, cara. Eu... Eu... Mais a Julia Gardner, sabe? Eu adoro ela. Tipo, e vejo o Ozark que ela tá... Tá muito bem o Ozark. Eu... Eu... Acho que a Julia Gardner... É, também acho que a Julia Gardner tá ótima, cara. E mais, eu acho que o filme original, ele é mais progressista nesse ponto, que o mais torto, mas na questão do estupro, né? Acho que ele... Ele lhe dá melhor com a posição de que o marido estuprou ela, mesmo assim, sabe? E ela fica triste e chateada com isso, de falar, porra, você podia ter me esperado, a gente podia ter feito amanhã, sabe? E ela sofreu um estupro, sabe? E aqui no 7A, isso também acontece, mas, sabe, passa batido. Passa muito batido, cara. Que ela dormiu, acordou, não lembra muito, tal. Mas no original, isso é bem prungente, né? É bem... É bem claro, né? Que ela lembra que o marido estuprou na noite anterior, sabe? Então, acho que até nisso o filme é certo. E também tem outros pontos, assim... Não era comum a mulher cortar o cabelo, né? A Mia Farrell apareceu com o cabelo curto na metade do filme. E aí as pessoas olharam aquilo estagnado, assim. Até virou moda isso, né? Depois desse corte da Mia Farrell, do cabelo mais curto, estilo Joãozinho, assim... A galera... A galera virou uma tendência em 68, né, cara? E eu acho que é um ponto, assim, sabe? Ela criou uma moda muito foda, assim, de cabelo curto. Em mulheres, acho que é do caralho. Uma coisa que eu gostei bastante nesse filme, Gabi, é a cena final, já, de como que ela cai, como que ela pula, né? Que é dançando, fazendo o balé ali. Que aí eu até falei, né? Eu achei que a estética me lembra bastante, suspira. Suspira, sim. Sim, acho que puxou muito, real. E aí, tipo, tem essa cena que ela, tipo, meio que tá enganando eles ali, né? Ela finge que desistiu e tal, e ela começa a enganar eles ali, dançar, fazer o balé dela. E aí ela pula meio que num passo de balé pela janela. Eu achei interessante ela se matando desse jeito, assim, pra falar a verdade. Porque ela meio que se viu, ah, não tem como eu matar o bebê, porque ela tenta, né? Ela tenta enfiar uma faca no bebê lá, mas a barriga não deixa ela fazer nada. E ela meio que se sente impotente, né? E o único jeito que ela arranja de fazer é isso. É esse jeito. Eu achei essa parte, assim, bem interessante. É, não, esse ponto é bem legal, né, Jojo? Tipo, ela toma controle da vida dela, né? Tipo, é de um jeito merda, mas ela toma, né? Sim, sim. É o ápice do fim do mundo, mas consegue, né? E aí eu coloco aqui no assunto uma coisa que eu acho interessante. De como que às vezes as pessoas não conseguem atualizar as coisas, né, cara? E aí eu tava até brincando com o Gabi. Falei, mano, fui procurar o bebê de Rosemary. Acabei parando numa série. Que eu achei que era uma série, mas nem era. É uma minissérie, na verdade. Tem três episódios. Que é com a Zoe Zaldanha, dia de 2014. E aí eu fui dar uma olhada pra ver, tipo, o que que tinha. E assim, no geral, cara, é uma atualização bacana, sabe por quê? Porque ela, até então, ela tinha o sonho de ser mãe. E aí ela, quando nasce o filho, Gabriel, às vezes a Zaldanha percebe que a criança é branca dos olhos claros. E ela começa, tipo, a pirar nisso, sabe por quê? Tipo, essa porra não é meu filho. É, então, tá vendo? Já tá errado. Você mostrou o bebê, cara. Não pode. Porque o fato do bebê de Rosemary, o filme tem esse título, só que o bebê não aparece em momento nenhum, né, cara? Então, a cena, a última cena do filme virou um clássico por causa disso, né? Ela, primeiro, ela olha pro filho, ela renega, ela fica meio assustada com o bebê. E aí todo mundo fala, olha só, tem os olhos do pai. Que o pai é o satanás, né, cara? Pois é. E aí, em seguida, ela começa a fazer um carinho assim, sabe? E aí você vê que a maternidade tá ali. E aí ela começa a gostar do filho, saca? É um final ambíguo, estranho, né? É um final esquisito, mas só que fica na cabeça essa última cena, né? Dela assustada e, em seguida, ela aceitando o filho. Eu aceito o filho e aí começa aquela trilha macabra do filme original, né? Que é aquela canção de ninado. Lá, 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 lá. Aquilo ali é meio assustador, bicho. É muito bizarro aquilo ali, né? Então, virou clássico por isso. Aí a morte da Terry, não sei, me parece um negócio tão protocolar, tão... A falta de link com o filme original me quebra com essa morte, sabe? Porra, não me pareceu que foi assim no original, sabe? No original não teve esse culto, né? Eles podiam ter metido um easter egg de quem era o dono do Fusca. É uma falta de link. É, cara, puta, essa falta de link me quebra com esse final do 7A, sabe? Não consigo. Eu não consegui curtir o final do filme direito, sabe? Mesmo com a Julia Garner fazendo uma atuação esplêndida, né? Eu não curti o final do filme. Não deu, não deu pra mim. Mano, o pior é que... Podiam ter feito, então, Jorge, em vez de um prequel, um sequel, cara. Mostrando aí alguém cuidando do bebê, sabe? A babá de Rosemary, tá? Podia ser a babá de Rosemary. O que aconteceu com o bebê de Rosemary e aí ela criando uma criança que é o demônio, né? É muito ruim, cara. Ah, cara, acho que perde. Acho que toda vez que alguém tenta mostrar a criança no bebê de Rosemary, acho que isso perde o impacto, cara. Perde totalmente, mano. Isso fica completamente na sua imaginação. Porra, como é que será essa porra desse bebê, cara? E aí o Roman Polanski é um gênio por isso. Bicho, ele filma a Mia Farrow com a cara dela de medo, de apavoro, dá a entender como são os olhos do bebê. Bicho, é do caralho isso, porque isso vai ficar na sua cabeça pra sempre. E se você não mostra, porra, o que você não mostra, às vezes, é melhor, sabe? Eu acho que nesse aspecto, acho que o filme é certo demais. Ô, Gabi, você já viu a entrevista do criador da história? do Evinho lá, do Ian, ele fala que, assim, nunca teve uma continuação e tal pra frente. Ele falou que ia ter, mas aí os filhas da puta foram e soltaram a profecia na minha frente. Aí por que eu ia mostrar o bebê? A profecia é uma continuação. Eu ouvi ele falar isso, cara. Basicamente, a continuação do bebê de Rosemary é a profecia, né, cara? É a profecia. Eles passaram na frente. Ele falou que ficou meio sem sentido lançar um projeto, tipo, que ia ser igual. Ia ser ali perto, né? Era 76? É, genial. A profecia? Não ia rolar. Mas, gente, vamos lá. Vamos pras notas aí. Quantos cafezinhos vale apartamento 7A? Vamos lá, vamos lá. É que eu vou dar nota primeiro pro clássico, né? O clássico, tipo, fundou a A24, né? Querendo ou não, todos os filmes da A24 se inspiram no bebê de Rosemary, né, cara? Querendo ou não. Eu acho... Não é um dos meus filmes de terror clássico favorito, óbvio, né? Acho um filme bacana, acho um filme ok, mas ele não tá no meu alcuncur, né? Como muita gente deixa ele, né? Então, achei quatro cafezinhos pro bebê de Rosemary é mais do que justo. Agora o 7A, cara, eu gostei do começo do filme, eu gostei da premissa. Acho que ele encaixa em algumas coisas e outras não. Acho que remontar o prédio já é um grande feito. Putz, cara, a Julia Gardner tá bem, a mulher que faz a velha também tá bem. Putz, eu fico com três cafés, sabe? Três cafés porque não é um desastre absurdo, assim. Acho que ele traz a vontade. Só de trazer a vontade de rever o bebê de Rosemary, acho que já vale, assim. Acho que três cafés é mais do que justo, entendeu? Eu tô com grave, mano, eu tô com grave. O bebê de Rosemary clássico, ele tem essa questão do inominável, né? Daquele terror implícito, aquela coisa que você não sabe o que é, que em curto prazo talvez ele não seja tão irritador, mas a longo prazo te deixa com um negócio ruim na cabeça, sabe? Eu mando até cinco cafezinhos pro bebê de Rosemary clássico, cara. O Polanski é um filho da puta, né? Um arrombado, um cuzão, um desgraçado. É sempre bom lembrar isso. É sempre bom lembrar que o Polanski é um arrombado, né? Tem como lembrar isso, né? Mas, assim, até pelas questões aí de Sharon Tate e tal, acho que o bebê de Rosemary, ele vale uns cinco cafezinhos folgados aí pra mim. E o apartamento 7A, cara, eu vou te falar, eu ia dar um 2, porque eu não me vejo reassistindo esse filme, cara. Ele, pra mim, ele é um 2, ele é um 1. Eu não... Acho que a única situação mesmo que daria pra assistir era se você estivesse muito na pira de ver o bebê de Rosemary, né, cara? É dois cafezinhos e, assim, próprios pra Julia Garner, que tentou levar o filme nas costas. Infelizmente, não conseguiu, mas... Eu acho que ela merece sempre todo o destaque aí, porque ela fez o melhor que tinha com um pouco, tá ligado? Uma curiosidade engraçada sobre o bebê de Rosemary e o Polanski é que o Polanski só foi dirigir um filme de terror muito depois. O Polanski tem dois filmes de terror na carreira, que é o bebê de Rosemary e o último no portal ali, acho que foi em 98, com o Johnny Depp. Não vocês lembram desse aí? Sim, sim. É, pô, esse filme é legal, cara, filme bom. Então, vale aí a menção aí do último portal aí do Johnny Depp e o outro filme de terror do Polanski, né? Eu acho que o bebê de Rosemary, pra mim, é quatro cafezinhos, assim, não tem muito o que falar. Eu só acho que não é a primazia também, porque eu não sou um puta de um grande fã do filme, assim, mas eu acho que ele executa bem o que ele faz, do começo ao fim, assim. Não tem nenhum grande problema que eu vejo, mas também não tem nada de uau, que filme, tá ligado? Não é esse tipo de filme. E o Bartamento 7A, eu concordo com boa parte do que vocês disseram, assim, não tanto com o Matheus, eu não achei tudo tão ruim, eu achei que ele começa bem. Não, sim, então, mas assim, eu acho que ele começa num ritmo bom, ele tem um meio legal, que não é tanto da barriga, e aí no final ele cai muito, cara. No final ele vai queda livre, assim, ó. Acho que a estrutura dele, ele imita muito a estrutura do bebê de Rosemary original, né? Ele é um imitador de estrutura, né? Só que sem a genialidade do Polanski em filmar. Acho que o filme é ruim, porque não tem os cortes de câmera precisos do Polanski, não tem a misancene do Polanski. Então, falta nesse aspecto, sabe? Acho que ele tá querendo emular o negócio de uma certa maneira, que só um gênio conseguiria fazer, sabe? Esse gênio é o Polanski. Digo mais, Gabi, o entorno da protagonista é meio dificultado aqui, né? Porque a Rosemary, ela tem o marido, que é um cara que ela confia pra caralho, e aí ele acaba se revelando que ele é, mas tem todo esse entorno de desconfiança e conforto. Aqui não. Aqui ela tá cercada só de inimigo o tempo inteiro, e não sei por que diabos ela confia naqueles velhos, eu não sei por que diabos ela não tem um amigo pra chegar lá e falar ó, cara, tá estranha essa porra aqui, bicho. É que ela tá quebrada, Jorge. Ela não tem escolha, cara. Ela tá fodida na vida. Cara, não tem um amiguinha pra chegar lá e falar assim, amiga, essa porra aqui tá estranho. Se velho, morar com velho não é muito legal. Mas enfim, né? Acho que pra mim é três aí, não é um desastre de filme, mas eu acho que a conclusão dele cai muito, assim, quando chega nos últimos 20 minutos. o filme fica mais lento. É que dói dar três pro filme, é que dói dar três café pro filme, sendo que ele poderia ser cinco, sabe? Olha isso, dói muito. Faltou fanservice. Faltou fanservice, eu achei. Por que nem faltou fanservice? Faltou filme. Faltou ele linkar com o original, simples assim, velho. É só linkar com o original, velho. Porra, caralho. Ela não assistiu Doutor Sono, a Nathalie poderia ter assistido Doutor Sono, sabe? Ter pegado uma aula aí com o Mike Flanagan, né? Falar, pô, é assim que faz um filme clássico, assim, continua um filme clássico, né? Porra. Tchau.